Estou aqui com o Rodrigo, mais um pedacinho da estrutura, mais um pedacinho aqui E a gente vai mostrar a cozinha para vocês, né Rodrigo? Como é que está a estrutura aqui A gente não está fraco não, está até com segurança Dá uma olhada no tamanho do cara Segurança tem A nossa organização, lembrando que a gente trouxe duas seguranças O seu nascimento aqui, outro amigo dele também Para estar amparando a segurança de todos os patriotas que estão com a gente aqui Vamos mostrar essa cozinha agora Dá uma olhada nessa cozinha aqui pessoal Olha os cozinheiros ali, dá um alô aí pessoal Vocês são bolsonados ou não? Vitor! Olha a estrutura, olha a estrutura da nossa cozinha Dá uma olhada aqui agora O pessoal falou que não ia ter carne, que aqui a gente só ia comer ovo Dá uma olhada nesse aqui gente Carne à vontade, pega aí Rodrigo, dá uma olhada Olha isso Então a gente tem um freezer com carne O pessoal do Mato Grosso não vai passar à vontade não, cara Tem dois com carne Não é não Rodrigo? Olha, tem três Espera aí Rodrigo Esse aqui, metade da carne já foi para a panela Não está lá no freezer Olha, mais um freezer aqui Cheio de carne galera Cheio Aí dá uma olhada nisso aqui Os caras não é fraco não Isso aqui diz que é para suco Dá uma olhada nisso aqui Para suco Olha o tamanho Olha, já começou a fazer o suco já Galãozão com torneirinha bonitinho Está vendo aqui? Gente, o negócio aqui vai ser show Vai ser maravilhoso Graças a Deus, muito trabalho Tiago, salientando Equipe Queremos agradecer aos cozinheiros também Que esse serviço não é fácil Um serviço árduo para atender as pessoas do nosso estado Que nos ligaram e vai estar nos apoiando aqui E a média aqui, gente É atender mais ou menos umas 500 pessoas Que está cadastrada com a gente O trabalho foi demais Então assim, está aqui o pastor Anderson É aqui um cara Eu quero agradecer a todos os patriotas As caravanas que estão vindo Que fizeram contato conosco Que nós estamos recebendo Instituto de Direito Nacionalista do Brasil B38 Mato Grosso do Sul Estamos juntos com vocês E agradecer a ProSul Agradecer ao Celso Que foi um dos maiores apoiadores Ao Sindicato Rural de Campo Grande O senhor Alessandro Cara, pessoas sem você O pessoal da Sindipetro E deixando você também Que contribuiu Tivemos contribuições Quero mandar um abraço para o nosso amigo Fiore Que contribuiu com 5 reais Pessoas com 10, com 15, 20 Muito obrigado a todos Nós estamos muito agradecidos a todos vocês Não tem como a gente falar todos os nomes Mas pessoal da Máquia e amigos Olha lá, já começou já Começou O negócio vai ser legal Beleza gente Obrigado aí a todo mundo que contribuiu Para o nosso estado fazer um trabalho maravilhoso Tiago Oliveira, Rodrigo